E aí galera, tudo bem com vocês? Tio Henrique aqui, eu vou gravar uma aulinha de flauta pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem, eu gravei o violão, gravei a flautinha e vocês vão poder ficar repetindo quantas vezes vocês quiserem pra treinar, tá? Chegou no fim, conseguiu tocar, volta no começo, faz mais umas duas vezes até você pegar um pouquinho mais de habilidade. E é à vontade, quantas vezes você conseguir fazer aí em 10, 15 minutinhos que você usar pra treinar, a aulinha vai ser bem curtinha, tá? Vai ter um pedacinho do vídeo no começo explicando as notinhas da música e aí tem a musiquinha que o tio Henrique tocando, tá? Eu espero que vocês gostem e que vocês fiquem muito bem. Tchau, tchau! Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos fazer a musiquinha do Asa Branca, tá? Essa musiquinha não é tão difícil, mas ela já não é tão facinho que nem as primeiras que nós fizemos, tá? Ela já tem duas notinhas novas, que é a nota Si, a nota Dó e a nota Ré. E eu vou explicar agora notinha por notinha. Então nós começamos aqui, às vezes eu vou dar uma olhadinha pro lado ali porque tem a outra câmera pegando só minha mão aqui pra vocês poderem ter uma visão boa daqui, ó. Dá uma arrumadinha aqui, isso. Uma visão boa da minha mão aqui, tá? Então, o Asa Branca, ele começa com a nota Sol. Então nós vamos fazer a nota Sol. Depois tem a nota Lá. São dois dedinhos. Depois tem a nota Si. Aí lembra que pra fazer a nota Dó nós colocamos o segundo dedo de novo e tiramos o primeiro, certo? E depois a nota Ré. A nota Ré nós tiramos o dedão daqui. Então o dedão que fica tampado o tempo todinho, ele sai pra fazer a nota Ré. Então fica assim, ó. Os três dedos Sol. Dois dedos Lá. Um dedo Si. Coloca o segundo, tira o primeiro nota Dó. Tira o dedão nota Ré, tá? E esse é o treino que vocês vão fazer pra treinar o Asa Branca. Vocês vão fazer duas vezes cada notinha. Treinando, tirando e trocando os dedinhos. Então começa no Sol duas vezes, ó. Fez o Sol, vai pro Lá. Fez o Lá, vai pro Si. Fez o Si, vai pro Dó. Troca, ó. Primeiro, põe o segundo, tira o primeiro. Fez o Dó, vai pro Ré. Pra ir pro Ré, tira o dedão aqui de trás, ó. Não precisa tirar tudo isso que eu tirei. Eu tô tirando bastante pra mostrar. Se você só tirar ele um pouquinho aqui assim, ó. Aqui, ó. Já tá ótimo. Coloca o dedão de novo. Troca pra nota Si. Põe o primeiro, tira o segundo. Aí nota Lá. E aí nota Sol. Tudo bem? E agora nós vamos tocar a musiquinha. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.